Bom, meu amigo, você sabe que a TV Rio Garças está realizando aqui na nossa programação desde segunda-feira a entrevista com os candidatos à vaga de conselheiro tutelar. No dia 1º de outubro a eleição acontece, não é uma eleição obrigatória, mas claro, a gente sempre traz aqui para você todos os detalhes, né, a conversa com todos os candidatos. Por isso que nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios a Sandra Muskin, que vai bater um papo com a gente para contar um pouco mais para você, que me honra com o carinho da sua audiência, sua trajetória e também falar, contar e se apresentar para você que está aí do outro lado. Sandra, boa tarde para você, bem-vinda aqui na nossa programação, o seu tempo já está rolando, eu deixo espaço para que você faça a sua apresentação aí para os nossos telespectadores. Boa tarde a todos, né, eu sou a Sandra Muskin, eu atualmente estou conselheira tutelar, eu sou graduada em letras, eu sou pós-graduada e tenho vários cursos, vários na área da infância e da juventude. Bom, Sandra, e por que você almeja retornar para a vaga de conselheira tutelar? Eu me coloquei à disposição devido à vasta experiência que eu já tenho na área, né, então, assim, devido a várias capacitações, devido à experiência que eu tenho, o compromisso e a responsabilidade que eu atuo, da forma que eu trabalho, para todas as pessoas que me conhecem, eu sou uma pessoa idônea, responsável, humilde e atuo nessa área já há quase oito anos, então, assim, eu tenho uma vasta experiência, por isso que eu quero continuar contribuindo nessa função, né, para defender os direitos das crianças e do adolescente do nosso município. Sandra, vou fazer para você a pergunta que eu fiz para todas as suas colegas que passaram por aqui, vocês são em 12, 11 mulheres e um homem que está nessa disputa, e qual é a diferença da Sandra Muskin? É, a diferença, né, entre a minha pessoa e os demais candidatos, é que eu já possuo uma experiência enorme, né, na área da defesa dos direitos da criança e do adolescente, né, que nem eu já disse anteriormente, eu já atuo nessa área há quase oito anos, então, assim, o compromisso e a responsabilidade que eu tenho nesse trabalho é que faz a total diferença, então, assim, devido às capacitações que eu já fiz, às qualificações, então, assim, eu me sinto preparada para continuar nessa função e eu dependo da ajuda da população, né, para que eu possa continuar exercendo o meu trabalho, né, de forma responsável e como eu já venho fazendo há bastante tempo. Sandra, você já falou das suas preparações, a gente sabe que a vaga de conselheiro é uma vaga de muita responsabilidade, né? Com certeza, né, por isso mesmo que, no momento da inscrição, né, se pede a idoneidade moral, antecedentes criminais, né, e eu falo da minha pessoa, né, eu sou uma pessoa de idoneidade ilibada, né, podem pesquisar sobre a minha pessoa em todo o município, para todas as pessoas que conhecem, podem perguntar quem é a Sandra Mosquim, né, eu sou a mesma pessoa no meu trabalho, na minha casa, diante de toda a comunidade, a minha vida é um livro aberto, né, então, assim, eu sou uma pessoa responsável em tudo que eu faço, né, sou casada há 25 anos, eu tenho um casal de filho, né, então, assim, para quem me conhece e para quem não me conhece, eu dou, né, que essas pessoas tenham a liberdade de me conhecer e saber a pessoa responsável e idônea que eu sou para estar ocupando esse cargo de conselheira tutelar, que é um cargo importantíssimo no nosso município para estar atuando diante da sociedade. Sandra, deixa o espaço agora para as suas considerações finais, temos aí um minuto e vinte. Eu conto com a colaboração de toda a população alto-garcense para que no dia 1º de outubro, né, faça a sua escolha, escolha bem o seu candidato, me coloquei à disposição, o meu número é o 5, né, as eleições acontecerão no dia 1º de outubro na escola Carlos de Almeida Couto, das 8 da manhã às 17 da tarde, né, a pessoa, vocês, os eleitores que têm o título aqui do nosso município, né, podem comparecer no local portando título, documento com foto e fazer a sua escolha, né, eu me coloquei à disposição, peço, né, humildemente o voto de cada um para que vocês me escolham, para que eu possa continuar exercendo essa função da forma que eu já venho atuando, com muito compromisso e seriedade diante da nossa sociedade. É uma coisa que se fala muito em questão da vulnerabilidade. Existem dois tipos de vulnerabilidade, é a vulnerabilidade social e a vulnerabilidade em risco, né, como se vem falando anteriormente. Então, qual que é a forma que o conselho vai trabalhar? A vulnerabilidade social, quando chega até as conselheiras tutelares, é encaminhado para um outro setor que faz a parte social. E quando se é a vulnerabilidade de risco, né, tem que ter as denúncias para que o conselho possa atuar nessa área. E assim, como também eu ouvi falar sobre buscar melhorias, né, o conselho tutelar não busca melhorias, porque a gente desempenha, né, a nossa função zelando por direitos violados. E quais são esses direitos? É o direito à educação, né, à vida, à saúde. E eu quero continuar defendendo esses direitos diante da sociedade. Por isso eu peço, vote 5 Sandra Moschino, dia 1º de outubro. Sandra, obrigado, seu tempo acabou. Eu agradeço a sua disposição de estar aqui junto com a gente. Bom dia, boa noite. E aí